Bem-vindo, Touro! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 5 de junho de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino! Querida linda alma de Touro, hoje o universo tem uma mensagem importante para você. É hora de refletir profundamente sobre seus relacionamentos e sua conexão consigo mesmo. Talvez você esteja sentindo uma certa instabilidade em seus relacionamentos, seja na esfera amorosa ou nas amizades. Você pode estar se perguntando por que continua atraindo pessoas que parecem não se identificar com você ou por que seus relacionamentos não estão se desenvolvendo como você esperava. O 8 de espadas invertido indica que você está em um momento de introspecção. É fundamental lembrar que você é o criador da sua própria realidade e que a atenção que você dedica aos seus relacionamentos influencia diretamente no seu desenvolvimento. Se você se sente desconectado de alguém, pode estar negligenciando o relacionamento mais importante, o relacionamento consigo mesmo. A sacerdotisa invertida e o 4 de paus lembram que, para que seus relacionamentos floresçam, você deve primeiro se reconectar com sua essência. Pode ser um bom momento para passar tempo com os animais ou na natureza, atividades que o ajudam a abrir o coração e a se sentir mais em sintonia consigo mesmo. A mensagem de hoje incentiva você a redescobrir o que você realmente deseja em um relacionamento. É vital que você se concentre em seus próprios desejos e necessidades antes de tentar realizá-los por meio de outra pessoa. Pratique a gratidão e o autocuidado, registre as coisas que o fazem feliz e reflita sobre o que aprendeu com suas experiências anteriores. Lembre-se de que nada é desperdiçado, cada relacionamento, mesmo aqueles que não deram certo, lhe ensinou algo valioso sobre você. Mantenha seu coração aberto, pois é a chave para receber as bênçãos do universo. Evite focar na falta ou no quanto você se sente distante dos seus objetivos. Em vez disso, concentre-se no que você deseja alcançar e em como pode se sentir mais realizado e feliz no presente. Isso atrairá pessoas e situações que realmente ressoam com o seu verdadeiro eu. Finalmente, o universo lembra que um grande líder se concentra em seu próprio conhecimento interior. Touro, confie no que você sabe em seu coração e haja com base nessa sabedoria. Essa abordagem mudará sua vida e o levará a um caminho de maior autenticidade e felicidade. Querido Touro, mantenha a fé e continue brilhando. O universo está ao seu lado e apoia você em cada passo do seu caminho. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Cartão 1, 10 de Paus. Hoje, Touro, você pode sentir um grande fardo sobre os ombros. Você tem carregado mais responsabilidades do que deveria. É um bom momento para delegar tarefas e confiar nas pessoas ao seu redor. Embora muitas vezes você prefira fazer as coisas sozinho, hoje é importante reconhecer que não é possível fazer tudo sozinho. Evite sobrecarga para não prejudicar sua saúde física e emocional. Cartão 2, 8 de Ouros. Este cartão indica que você precisa administrar seu tempo com eficiência e se organizar bem. Hoje podem ser muitas tarefas e atividades, mas com uma boa organização você conseguirá gerenciar todas elas. É um bom dia para aprender novas habilidades ou aprimorar as que você já possui. Alguém pode buscar seu conselho ou querer aprender com você, o que reforça sua capacidade de fazer as coisas com excelência. Carta 3, 4 de Espadas. O 4 de Espadas sugere a necessidade de uma pausa. Depois de tanto esforço e trabalho, seu corpo e sua mente precisam de uma pausa. Reservar um tempo para relaxar e fazer coisas leves antes de dormir, como assistir a um filme de comédia, pode ajudá-lo a liberar a tensão acumulada. Não deixe que o estresse interrompa seu descanso, pois ele é essencial para manter sua saúde. Carta 4, Rainha de Espadas. Esta carta representa clareza e comunicação. Pode haver uma pessoa em sua vida que te observa e espera o momento certo para se comunicar com você. Pode ser um chefe, parceiro ou alguém próximo que está esperando um sinal seu. É importante estar atento aos sinais e estar disposto a ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Carta 5, 3 de Paus. O 3 de Paus traz boas notícias e progresso. Hoje você poderá receber notícias positivas que vão te animar e fazer você sentir que todo o seu esforço valeu a pena. Pode ser uma oportunidade de emprego, uma comunicação esperada de alguém distante ou qualquer outro desenvolvimento significativo. Esta carta também indica que as pessoas ao seu redor estão dispostas a ajudá-lo, seja profissionalmente ou pessoalmente. Touro. Hoje é um dia para reconhecer seus limites e a importância de delegar tarefas. Organização e melhoria contínua de suas habilidades serão fundamentais. Certifique-se de reservar um tempo para descansar e relaxar, evitando que o estresse afete seu bem-estar. A comunicação com alguém próximo será importante e trará clareza ao seu dia. Por fim, prepare-se para receber boas notícias que comprovarão que seu esforço valeu a pena. Cuide-se e mantenha o equilíbrio entre trabalho e descanso para aproveitar ao máximo as oportunidades que surgirem. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje é um dia favorável para refletir sobre a sua relação com o dinheiro e como isso afeta o seu bem-estar geral. A carta 8 de espadas invertida sugere que você pode se sentir preso em suas finanças, mas lembre-se de que você é o criador de sua realidade. Ao focar na abundância e não na falta, você pode desbloquear novas oportunidades econômicas. É crucial que você identifique quaisquer bloqueios de abundância que possa estar enfrentando. Faça uma lista de suas metas financeiras e revise seus hábitos de consumo. Às vezes, pequenas mudanças podem ter um grande impacto na sua situação financeira. A energia do dia convida você a ser consciente e estratégico com seu dinheiro. Conecte-se com sua intuição para tomar decisões financeiras importantes. A sacerdotisa invertida lembra que, ao confiar no seu conhecimento interior, você pode se orientar em direção a decisões que favoreçam a sua prosperidade. Ouça sua voz interior e não hesite em procurar conselhos de pessoas em quem você confia. Lembre-se de que o universo está sempre pronto para apoiá-lo. Visualize a abundância que você deseja atrair e mantenha uma atitude positiva. Práticas como gratidão e meditação podem ajudá-lo a entrar em sintonia com a energia da abundância, atraindo boa sorte e prosperidade para a sua vida. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 5 de junho são 41, 52, 36, 32, 11, 17. Amor diário. Na esfera amorosa, hoje é um dia de introspecção e autoconhecimento. Você pode estar sentindo uma desconexão em seus relacionamentos românticos e é essencial que primeiro se reconecte consigo mesmo. A carta 8 de espadas invertida indica que você precisa se livrar de quaisquer pensamentos negativos que tenha sobre seu valor em um relacionamento. É vital que você se concentre no que realmente deseja de um parceiro. A sacerdotisa invertida e o 4 de pau sugerem que, para que seus relacionamentos prosperem, você deve se reconectar com sua essência e fortalecer sua autoestima. Reflita sobre suas experiências passadas e aprenda com elas para não repetir padrões negativos. Passar tempo com animais ou na natureza pode ser muito benéfico para você hoje. Essas atividades podem ajudá-lo a abrir seu coração e a se sentir mais em sintonia consigo mesmo. Lembre-se de que um coração aberto é essencial para atrair e manter relacionamentos amorosos saudáveis. Por fim, lembre-se de que todo relacionamento, mesmo aqueles que não deram certo, lhe ensinou algo valioso sobre você e suas necessidades. Mantenha uma atitude positiva e aberta e você estará mais bem preparado para atrair o parceiro que realmente ressoa com sua verdadeira essência. No trabalho No local de trabalho, é hora de focar em seus objetivos e aspirações. A energia do 8 de espadas invertido incentiva você a se libertar de quaisquer pensamentos limitantes que possam estar afetando o seu desempenho profissional. É hora de confiar em suas habilidades e na sua capacidade de alcançar o sucesso. Revise seus projetos atuais e avalie se eles estão alinhados com seus verdadeiros desejos e talentos. A sacerdotisa invertida lembra que a intuição desempenha um papel crucial no local de trabalho. Confie nos seus instintos e tome decisões com base no seu conhecimento interno para avançar na sua carreira. Conectar-se com atividades pelas quais você é apaixonado, como passar tempo com animais ou com a natureza, pode ajudá-lo a rejuvenescer sua energia e criatividade. Essas experiências podem fornecer uma nova perspectiva e clareza sobre seus objetivos de carreira. Mantenha uma atitude proativa e positiva no trabalho. Concentre-se no que você pode controlar e estabeleça metas claras. Lembre-se de que sua dedicação e esforço levarão ao sucesso e o universo o apoiará em cada passo do caminho. Saúde Em relação à saúde, hoje é um dia para priorizar o seu bem-estar emocional e físico. A carta 8 de espadas invertida sugere que é importante libertar-se de pensamentos negativos que podem estar afetando sua saúde. Praticar a gratidão e o autocuidado pode ter um impacto positivo no seu bem-estar geral. A sacerdotisa invertida convida você a se reconectar com atividades que nutrem sua alma. Passar tempo com animais ou na natureza pode ser muito benéfico para sua saúde mental e emocional. Essas atividades podem ajudá-lo a reduzir o estresse e a se sentir mais equilibrado e centrado. É fundamental que você preste atenção ao seu corpo e aos sinais que ele lhe envia. Certifique-se de manter uma dieta balanceada, praticar exercícios regularmente e descansar o suficiente. Conectar-se com seu corpo e mente o ajudará a manter uma saúde ideal. Lembre-se que sua saúde é prioridade. Reserve um tempo para cuidar de si mesmo e não hesite em procurar ajuda profissional, se necessário. O bem-estar emocional e físico estão intrinsecamente ligados, e cuidar de ambos permitirá que você viva uma vida mais plena e saudável. Família e amigos Hoje é um bom dia para fortalecer os laços familiares e se reconectar com seus entes queridos. A carta 8 de espadas invertida sugere que você pode estar sentindo alguma desconexão nas relações familiares, mas é importante lembrar que você tem o poder de mudar essa dinâmica. A sacerdotisa invertida convida você a refletir sobre as interações familiares e a procurar maneiras de melhorar a comunicação e a conexão emocional. Passar bons momentos com seus entes queridos, realizando atividades que todos gostem, pode ajudar a fortalecer esses laços. A energia do 4 de pau sugere que eventos ou celebrações familiares podem ser uma excelente oportunidade para se reconectar e criar memórias significativas. Participe ativamente dessas atividades e demonstre seu apreço e amor pelos familiares. Lembre-se de que os relacionamentos familiares são uma importante fonte de apoio e amor em sua vida. Esforce-se para ter uma comunicação aberta e honesta e não hesite em expressar seus sentimentos e necessidades. Isso contribuirá para um ambiente familiar harmonioso e feliz. Compatibilidade Hoje, touro, você se sentirá especialmente sintonizado com os signos de virgem e capricórnio. A conexão terrena que você compartilha com esses signos lhe proporcionará estabilidade e compreensão mútua, o que pode ser muito benéfico tanto pessoal quanto profissionalmente. Os signos de água, como câncer e peixes, também podem oferecer uma profunda conexão emocional e empatia que o ajudará a se sentir compreendido e apoiado. Esses sinais podem ajudá-lo a abrir seu coração e expressar seus sentimentos de maneira mais eficaz. Tenha cuidado com os signos de fogo, como Ares e Sagitário, pois a sua energia impulsiva e dinâmica pode colidir com a sua necessidade de estabilidade e calma. No entanto, se você conseguir encontrar um equilíbrio, esses sinais podem lhe dar uma perspectiva nova e emocionante. Finalmente, os signos de ar, como Gêmeos e Libra, podem oferecer uma comunicação fluida e uma perspectiva intelectual que enriquecerá suas conversas e relacionamentos. Mantenha a mente aberta e aproveite a diversidade de conexões que você pode experimentar hoje. Sua cor dá sorte hoje. A cor favorita para você hoje é verde esmeralda. Esta cor simboliza renovação, estabilidade e conexão com a natureza. Usar ou cercar-se dessa cor pode ajudá-lo a se sentir mais equilibrado e em sintonia com seus desejos e necessidades interiores. A frase do dia. Um grande líder concentra-se em seu próprio conhecimento interior. Touro, confie no que você sabe em seu coração e haja com base nessa sabedoria. Isso levará a um caminho de autenticidade e felicidade. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!